Esse caso, bem, durante vários dias, porque esse é um assunto sério, a envolvimento de secretário da prefeitura se esclarecer, gravíssimo, um dos que foram investigar acabou pedindo demissão porque viu que a prefeitura não tinha tomado providência, isso é importante registrar, esse senhor Nash teria usado um funcionário que confessou que viajou à Alemanha e à Croácia para arrumar empregos a esse maestro, porque mudando a administração municipal, ele não permaneceria à frente da Orquestra do Teatro Municipal, foi à Croácia, com dinheiro público, público, porque grande parte dessas fundações, o grosso é dinheiro público, é um escândalo dos diabos, quer dizer, roubam dinheiro até do Teatro Municipal. Essa investigação tende até o fundo, porque há envolvimento de um secretário citado diversas vezes pelos diretores, coisa é grave, muita gente meteu a mão nesse dinheiro.